As cinco primeiras cenas do trailer são uma sequência, pois essa primeira cena mostra a penitenciária que aparece nas cenas seguintes. Essa penitenciária é onde a Lucia vai ficar presa no que vai ser o prólogo do jogo. Por causa do diálogo onde a funcionária da prisão pergunta pra Lucia se ela sabe por que ela tá ali. E a Lucia responde que acha que foi falta de sorte. Esse diálogo no início do trailer de GTA 6 é um espelho do primeiro trailer de GTA 5, onde o Michael começa a narração se perguntando por que ele se mudou pra Los Santos e da qual ele responde que acha que foi por causa do clima. Depois de ser presa no prólogo, a Lucia vai ficar em liberdade condicional fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, como a gente vê na primeira screenshot de GTA 6 que foi liberado pela Rockstar Games. Falando na Lucia, olha só essa comparação de voz que encontraram do que muito provavelmente vai ser a atriz que vai interpretar a personagem, e o nome dessa atriz é Manny Pérez. A Manny já trabalhou com a Rockstar no passado, sendo creditada em GTA 5 como a voz da NPC Clubber 2. E mais recentemente na DLC do GTA Online, Golpe do Cassino Diamond, onde ela fez o papel não acreditado de uma NPC latina, funcionária do cassino, nomeada nos arquivos do jogo como Cassino 01 Latina 02. Essa torre de transmissão muito alta que aparece aqui no trailer de GTA 6 existe de verdade na vida real e vai ser inspirada na torre da emissora de TV WTVY, que é afiliada da CBS na Flórida. O que muitos não sabem é que essa torre é simplesmente o ponto mais alto de todo o estado da Flórida, porque essa torre tem mais de 500 metros de altura. E isso são quase 40 metros mais alto do que o prédio One World Trade Center. Ou seja, esse daqui vai ser o ponto mais alto do mapa. Isso também porque a Flórida é muito plana e quase não tem montanhas. Aliás, esse é um dos motivos da região ter tantos pântanos, como a gente vê no trailer, que vivem infestados de crocodilos. Sim, isso mesmo, são crocodilos e não jacarés. A nossa primeira visão da Lucia revela um melhoramento muito significativo nos detalhes gráficos, que lembram até um Red Dead Redemption 2, só que ainda melhorado. O cabelo dela e da funcionária da prisão são extremamente realistas com simulação em tempo real. A iluminação da janela mostra todas as texturas nas roupas e modelagens 3D, criando sombras suaves. Falando nela, o nome dessa funcionária da penitenciária é Stephanie, porque tá escrito no cartão ali em cima da mesa. Podemos ver também que tá escrito nesse cartão, no cordão da Stephanie e no uniforme de prisão da Lucia, as iniciais LDC, que é a sigla do departamento de correções de Leônida. A cena mostra uma praia lotada que deve ser Washington ou Ocean Beach, duas das orlas marítimas mais famosas lá de GTA Vice City. Cruzando o céu também tem um helicóptero Maverick. E eu acho bem curioso lembrar que o GTA Vice City de 2002 foi o primeiro jogo da franquia a introduzir helicópteros. Também pairando no horizonte tem um avião Dodô, que vimos pela primeira vez na missão Dildo Dodô lá no GTA Vice City. Esse avião aí carrega um grande banner que diz 919, por que fazer 69 quando você pode fazer 919? Esse é um anúncio de uma boate que vai existir em Vice City e que vai ser inspirada no Clube Eleven da Miami da Vida Real. E esse clube na vida real, a Eleven, fez um vídeo agradecendo a Rockstar Games pela menção em GTA 6. Pois é, aprende aí né Coringa de Miami, em vez de ficar ameaçando de processar a Rockstar, faz um vídeo agradecendo igual essa boate. A gente vê muitos prédios no trailer e embora a maioria dos edifícios capturem só a vibe da cidade do mundo real, outros são réplicas idênticas dos prédios. Por exemplo, à direita a gente pode ver um prédio com um buraco, que é inspirado no edifício Brickle, um condomínio de torres gêmeas na avenida que leva o mesmo nome lá em Miami. Essa área rural que vemos em várias cenas no começo do trailer, provavelmente é inspirado na Everglades da Flórida, que é uma região de pântanos gigante do lado de Miami e que vai existir no jogo ao lado da cidade de Vice City. Assim como no mapa de GTA 5, a cidade vai ser uma pequena parte de um mapa muito maior, que é o estado de Leônida, que vai ser a paródia da Rockstar para o estado da Flórida. Essa zona de praia deve se chamar Washington ou Ocean Beach, pelo menos se a Rockstar reutilizar os nomes dos locais lá do jogo clássico, GTA Vice City de 2002, que se passa nessa mesma cidade, só que no universo 3D da franquia. Essa recriação em 3D da praia que vemos no trailer de GTA 6 mostra que essa cena da vista aérea engloba o cenário de outras duas cenas do trailer. Essa daí dos carros na rua mais famosa da cidade, que deve se chamar Ocean Drive, e essa das pessoas andando ali na praia. Falando nessa cena, a gente pode ver um avanço muito grande na densidade populacional do jogo e no poder da tecnologia da Rockstar, com uma enorme quantidade de pessoas e tipos diferentes de corpos, com alturas diferentes, uma enorme variedade de NPCs, tanto pedestres quanto motoristas, carros preenchendo as ruas e rodovias, e muita vida selvagem por todo o trailer. Por exemplo, anteriormente naquela vista aérea do oceano, vemos não apenas os incríveis efeitos da água, mas também algumas variedades de vida marinha, porque na esquerda tem 4 golfinhos ali na superfície, e na direita também tem um tubarão espreitando-lhe sob as ondas. Aqui a gente pode ver flamingos, crocodilos e veados típicos da Flórida, habitando ali o mesmo espaço, recriados na leônida do GTA 6. Essa cena lembra bastante o que já vimos de Pântanos, na região de Bayou, lá no Red Dead Redemption 2. Na praia, a gente pode ver que cada NPC aparece fazendo algo diferente e único, desde esse cara ajudando alguém aí a passar protetor solar, até essa pessoa tirando umas fotos aí pro OnlyFans dessa mulher. Também temos outras provas da evolução da RAID, o motor gráfico da Rockstar, com NPCs interagindo uns com os outros, conversando e até arremessando objetos que são pegos por outros NPCs que reagem em tempo real. O GTA 6 promete entregar avanços imensos na física dos pedestres praianos, como bundas e peitos que balançam de forma realista. E parece que os cachorros também estão de volta, e temos o retorno da raça Pyncher, que vemos correndo aí na areia. Vai existir uma loja de aluguel de guarda-sóis chamada Sol Sisters. Ao fundo dessa cena tem um edifício que vai se chamar Bayfront Heights, provavelmente um complexo de apartamentos de luxo à beira-mar. Em outra orla, vemos essa cena de barcos passando em alta velocidade pelo porto de Vice City, e vemos o logotipo que diz PVC, que quer dizer Port of Vice City, nesses guindastes ali que estão transportando contêineres. Essa cena é uma homenagem à abertura do filme Miami Vice do Michael Mann, um programa de TV muito famoso nos anos 80, época onde se passava o GTA Vice City original, e que foi uma grande inspiração pro jogo. A bordo do cargueiro atracado também tem contêineres de carga para duas companhias que estão retornando de GTA V, a Belgeco e a Jetsam.